Eita porra, eita caralho, eita 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 Não pode ser rápido, velho Ó Caralho, que da hora Da hora mesmo Olha, mano, olha que coisa linda, velho Tá certo, tá certo, tá certo, vai Agora eu consigo passar ali, ó Mas eu não consigo te levar Ah, é verdade, cara Que merda, velho O que tem que fazer aqui, meu Deus Calma aí Eu não tô entendendo, né Calma aí Bate Eu tô achando muito engraçado isso aqui, velho Aí, Lê Caralho Depois de três horas num puzzle fácil desse aqui Nossa, que jogo bonito Ih, caralho, 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 Léo É o Ross, é o boss Muito foda isso aqui, mano, tá maluco Acelera, Léo Você para de apertar? Achei que tava na Quintecine Acabou o freio o leo não tô entendendo isso aqui não e sim não tem alguma coisa em cima aqui ó a hora que a gente vai pisando vai mudando tá vendo ok jogo de câmera que tem que fazer aqui é isso mesmo jogo de câmera é jovem também crescer a não aí não é jogo de câmera não aí tem um negócio para passar a nem cair também o raiva não tem que fazer alguma coisa aqui é outra hora eu joguei os que me a gente ficou meio tipo apertando aqui né tipo aonde cada vez ó pisa aqui pisa aqui ah não ó tá vendo que ele está montando aqui ó pisa nesse aqui ó festa que fazer tem que ficar clicando nesse negócio mas tô entendendo não aqui ó que vem aqui vem aqui onde eu tô aqui clica nesses dois aí aí no outro agora eu clico aqui e só me vem aqui fazendo favor rapidão é clica nesse de naquele nesse daqui ó atrás de mim a gente acaba ainda tem que tentar ligar aí aí oi 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 vai ter que ligar também tem aí tá tipo o espelhando agora aqui ah também a linha de baixo e o último é esse mesmo agora e doido e aí e aí e aí e aí a minha deus é bota não nada ver se eu morreu nem sei para onde eu tô indo não dá pra ver nada segui a escada aqui ó e aí e aí e aí e aí agora tem esse aqui para tirar e aí e aí e aí e aí e aí e aí agora se deu amarelo para mim e aí e aí calma eu tô você acha que da tua lado eu não sei é esse mesmo o xixi doideira em ano a loucuras 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 não sei se você não tem nada que me desculpe eu disse isso é clã estranho, não olheu olheu olheu, ela está, o elefante como é que vamos nos acordar? é fácil, nós temos que ir para o castelo de magia que eu construí, por favor você construiu o castelo de magia? sim, sim, você não é a única que pode construir coisas loucuras? oh, realmente? sim, realmente e, ah, essa coisa lá lá, vai nos levar você está seguro? sim, eu estou seguro, você só me confia? tenta vamos abrir o caminho para o carro parece que ele está trabalhando tem um carrinho aqui, oh ah, tem que fazer a... tem que fazer a... a pista tem que abrir essa porta aqui tem que abrir essa porta aqui tem mais um boneco para colocar aí tem mais um boneco para colocar aí ah, achei o boneco assim que eu coloquei sim, agora é... eu não sei eu não sei Tudo bem! Agora precisamos de alguém para trabalhar as portas. Vamos! Ele está... Ele está abriu aqui, Leão. Opa, ainda. Oh, mano, que coisa? O que é um minigame isso daí? O que é que é isso daí? Eita! O que é o minigame isso daí? Você quer um minigame? O que é isso daí? Parece Eu vou pegar então um outro avião Pega aí pra ver Cara Eu tô gostando demais do joguinho Ué Girar? Você pegou mesmo o avião que eu? Vou pegar o preto ali É, acho que não é nada não Ah Morri Bora, bora, bora Fazer isso aqui Eita porra Eita caralha Eita, eita, eita Não pode ser rápido, né? É o Jardim? Não é? Ah não É que é um dinômetro? Sim Nós somos dinômetros É É magnífico Caralho Que da hora Eita Eita Da hora mesmo Olha, mano Olha que coisa linda, velho Muito bonito Parece um cenário de batalha ali, hein? Oh! Dinosauros dormindo O que aconteceu para você ir direto para a ruta do castelo? O dinosauros lá? O que é? Vamos encontrar uma maneira de acelerar a carreira O que? Como? Ija Talvez essa pode nos ajudar Sim Ou fute a nos Vamos nos comer Vamos nos comer TANUS Thanos Vamo sair Vamo sair Vamo sair Vamo sair Vamo sair Eu vou sair Você consegue controlar? Você pode controlar? Você pode controlar o azul na plataforma pega aí você não consegue pegar eu não entendi que eu acho que o caralho você não consegue virar isso aí pra mim não você tem que tirar da da tenta dar um caminho a vem que vem que vem que vamos aí e não era isso não foi mal que isso cara lá lá ganhei troféu mas também lá 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 entendi aí se eu fizesse que esse cara que caracuzão calma aí não ah calma aí peraí é você tem que bater para poder passar bora que da hora levanta o levador né levadorzinho e agora tá pra cá pra cá não tem nada pra cá calma aí eu tô vendo aqui se não tem nada eu acho que eu entendi aqui ó não entendi e não 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 acho que você vai ter que me abaixar de novo léo abaixou de novo e eu bato vai eu levanto levanta aqui ó aqui ó aqui ó você não consegue me não não precisa ir aí se você já deve ser me levar aqui para pular aqui é para mim mudar alguma coisa deixa eu ver aí é ah mas o primeiro lá lá então tá bom não é primeiro lá ó e não não que dá aqui sim vai que vai dar eu não consigo pegar ele aí você pega o outro lá Baneirou o joguinho Ah, não consegue trazer Não, você consegue pular até aqui? Não É, então é aquilo lá mesmo Ué, mano, não faz sentido Acho que eu entendi É, e agora? Como é que você vai me levar lá? Eu acho que eu entendi, eu vou... Vem aqui, pula, por favor Agora eu vou... É... Vai ali do outro lado, por favor Não, alguma coisa está estranha aqui, velho Ah, daí eu não consigo ir aqui, ó Não consegue dar nem um pulinho? Não, olha lá Ui Ué Caralho, velho O que tem que fazer aqui, mano? Não estou entendendo, velho Tá certo, tá certo, tá certo, vai Agora eu consigo passar ali, ó Mas eu não consigo te levar Ah, é verdade, cara Que merda, velho O que tem que fazer aqui, meu Deus? O que que tem que fazer? E aí, Gabriel? Caralho, e agora, Léo? Vem aqui, vem aqui, vem aqui Eu vou te apertar aquele outro lá Bati Calma aí Tá certo ele, ó Tá certo Caralho, Léo E esse puzzle aí, mano Eu vou ter que voltar, Léo Vou ter que voltar, velho Eu acho que não Não tem nada a ver com esse aqui Mas não sei o que tem que fazer E você não consegue quebrar essa Esse bagulho aí? Não, né Caralho, olha o puzzle Mano É que eu vou ter que ver Alguma coisa, algum puzzle Envolvendo esse negócio aqui, ó Ah, calma aí Ah, rapidão É, fica aí, rápido Agora, aperta o negócio aí Ah, era isso, Léo Mas aí eu não consigo subir esse negócio aí Solta, solta esse aí Mas aí não tem como subir Porque ele virou também Ah, puta que pariu, velho Caralho Espera aí Segura aí Segura aí Agora eu vou Ah, calma aí, rápido É, bate de novo Agora Bate de novo Calma aí Eu não tô entendendo, Léo Eu tô achando muito engraçado isso aqui, velho Tá, agora eu tenho que Tentar segurar esse de baixo Pra não virar, velho O de baixo você não vai conseguir Ah, peraí, 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 peraí Agora tá certo Pera, 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 não Agora seguro de baixo E eu aperto de novo Aí, Léo Caralho Depois de três horas Num puzzle fácil desse aqui O Gabriel só vai vendo o vídeo, mano Tá muito engraçado Eita Tá, tá, tá Calma Vai, Léo Vai, Léo Lá embaixo, lá embaixo Isso Isso, isso aí Boa Pra baixa Ai Sobe Pula Agora vem aqui Boa, Léo Caralho Depois de três horas Depois de três horas Fazendo puzzle, velho Fácil, né Facinho, mano Sabe por que Como eu percebi que dava certo Porque a hora que você bateu Eu tava segurando O negócio não mudou Falei, olha isso Ah, é Por isso que eu não Eu não tava sacando Essa parada aí De segurar, velho Cody, por que eu Rirro do fogo? Rirro do fogo? Eu não rirro nada O seu nariz sempre foi sensível Ah, por que eu Vejo o fogo em frente? Olha Muito foda Muito foda Não dá hora mesmo Ih, é bosta Acho que não Ah, a gente vai ter que ficar correndo Nesse negócio Ah, olha isso Eu me sinto como um hamster Sim, bem, olha Olha na parte brilhante Pelo menos todos os toros que eu comprei Rose Estão finalmente chegando em contato Sim, você gostou Você gostou daquele lá Eita Sim, é apenas um... É apenas um toro Sim, certo Vem, eita Eita Que isso É um t hilto Boa! Como eles ainda operam essas coisas? Léo Porra, trechado. Saia do meu caminho! Isso! Eita galera, nós temos que fazer isso, nós estamos em paz. Eita galera, batalha naval. Ataque! Boa! Boa! Boa. Boa. Boa! Boa. Eita galera. Ah, sim! Nós estamos comendo agora! Vou pegar umuelle uma jogada ali para a minha cidade. Ei, pequenos garotos! Talvez você esteja fazendo um pouco deslizando Você tem que fazer isso, DC Não, deixe-nos ir! Por que você tem que comprar esse estupido e buraco? Aí sim! Ei, Sr. Octopus! Não escute a ela! Você é super bonita! E você tem tantas armadas tão bonitas! Você vai funcionar? Por favor, deixe-nos ir! Eu pensei que a gente ia sair do barco Assim, Carvalho! Eu não estou indo! Nós estamos indo! Carvalho! 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 Você não está sendo meia. Você está na minha torre, Jesus! Viva o caminho! Não! Não! Viva o caminho! Viva o caminho! Viva o caminho! Viva! Viva o caminho! E aí E aí Estamos no bem Tira 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 O braço 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 leão Caralho Braço 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 boa Aqui do lado O braço O braço Tentei, mas não chegou Acho que agora na cabeça na cabeça Acho que agora na cabeça na cabeça Ok agora que eu estou começando a criar Não é só não despejar agora Oh, para despejar eu continuo divergindo Bracinho Braço Braço Cabeça! Cabeça! Cabeça não é mata! Ué! Não foi, velho! Cabeça não é mata! Ei! Eu acho que é... Já era! É, até que foi fácil! Até que foi fácil! Como é que esse barco não afundou, hein, mano? Ela foi puxada várias vezes para baixo do lar. Ei! Como eu disse, no mundo real, ela era linda. E... Não, eu tento... Cabeça! 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 Eita porra, acelera! Por favor, não me lembre! Você estava tão assustada! Você também não gostava! Sim! O pior dia de novo! Mas nós sobrevivemos! Eu só espero que nós sobrevivemos também! Oh, o que é isso? O bairro não deveria ser alto! Cabeça! Ela é brinchada por um balão! Ei, mas isso é o balão de Rosas! Oh, sim! Eu amo esse balão de brinco! Por que você tem que comprar ela isso? Agora nós não conseguimos chegar ao elefante! Deve ser uma forma para baixar essa bairro. Olá! Olá! A bairro é apenas baixada para negócios para o castelo! Oh, bom! Estamos visitando o castelo! Você está aqui para ver a Queen? Não, não, não! Estamos aqui para ver o elefante! O que elefante? Oh, o melhor amigo de Rosas! O elefante lá! Mas isso é a Queen! Oh, meu Deus! Isso é certo! Rose trouxe o elefante um pedaço! Você sabe, uma pedaço da Queen! Então, Rose trouxe o elefante em uma Queen? Sim! Eu acho que é ela favorita! Perfeito! Então agora nós matamos a Queen! Oh! Desculpe! Matamos quem? Não! Não! Não, não, não! Ela disse para relaxar! Sim! Relaxar com a Queen! Nós estamos realmente esperando a relaxar com ela, certo? Eu sei! Bem, todos os visitantes devem provar a ser um público com a Queen! Pegue uma bola por lá e usá para pular o balão! E então você terá acesso ao custo! Great! Thank you! Boa! 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 E aí Boa! Obrigado.